Depois da mobilização de professores, Sindicato da Categoria promete aumentar a pressão por reajuste salarial. Ainda sem previsão de término, obra na Avenida de Chama Batista prejudica o comércio da área. O aluguel vence, a energia vence, a água vence, isso aí não espera não. Alimentação fora de casa. Pesquisa revela que tem gente que chega a gastar quase um salário mínimo só com idas ao restaurante. E ainda uma iniciativa que tem dado certo, professora de escola da Zona Leste de Manaus cria projeto para despertar o interesse pelos livros em crianças e adolescentes de baixa renda. É agora do A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Aumentou a pressão dos professores contra o governo do Estado na luta pelo reajuste salarial. A mobilização vem desde a semana passada, liderada por uma associação e também os próprios trabalhadores. Mas hoje, o Sindicato da Categoria finalmente se pronunciou e prometeu convocar uma Assembleia para decidir se vai aderir à greve geral. Alunos sem aula e muito barulho em frente ao Colégio da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, Zona Sul. Se não reage, sai do pessoal preparar! Se não reage, sai do pessoal preparar! Além de apoiar os professores, os estudantes aproveitaram para reclamar da falta de organização da escola desde o início dos protestos. Tem aluno liberado aqui fora, tem aluno que está fazendo prova lá dentro até agora, está uma bagunça total. Era melhor ter dispensado e fazer uma nova programação referente aos calendários das provas e o calendário escolar. A série de manifestações organizadas pelos professores, com interdições de ruas, passeata e até anúncio de greve, a partir desta quinta-feira, foi feita sem o apoio do Sindicato da Categoria. Nesta terça, o Sintean se manifestou. O presidente disse que, mesmo com a paralisação anunciada por uma entidade paralela, o Sindicato vai fazer uma Assembleia Geral, também na quinta, para apresentar a última proposta feita pelo governo do Estado. Entre os benefícios oferecidos pelo governo, estão o aumento do vale alimentação de R$ 200 para R$ 420, e extensão do benefício para todos os trabalhadores da educação, aumento do auxílio localidade para R$ 200 a R$ 1.000, dependendo da distância da escola, retorno do plano de saúde, fim do desconto do vale transporte no contra-cheque, promoções verticais e horizontais de mais de 3.500 servidores da Seduc e reajuste salarial de 4,57%. O problema é que a categoria pede em torno de 30% de reajuste para corrigir a inflação dos últimos quatro anos. Se a proposta for rejeitada em Assembleia, o Sinteano se agreve a partir da próxima segunda-feira em todas as escolas estaduais do Amazonas. Se houver necessidade de nós levarmos esse movimento todo para a SEMED, nós vamos levar. Isso vai depender da categoria, vai depender da nossa mobilização e vai depender também da discussão do diálogo que nós estamos fazendo com as demais forças políticas. Mais de 3.300 presos reincidentes foram registrados em janeiro deste ano. É o número recorde segundo o levantamento da Secretaria de Administração Penitenciária. Isso significa que 36,8% dos detentos do Amazonas registrados no primeiro mês do ano já tinham sido presos anteriormente. Por causa das péssimas condições de tráfego em trechos da BR-319, está suspensa a linha de ônibus que faz o trajeto entre Manaus e o município de Lábrea. Segundo a Arçã e a empresa que opera na linha, essa suspensão é por tempo indeterminado. Começou esta semana a campanha de vacinação para os detentos das unidades prisionais de Manaus. São cerca de 600 doses por unidade prisional, sendo 150 para a prevenção de quatro tipos de doenças. A meta é estender a campanha até o dia 11 de abril. E hoje a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o primeiro boletim epidemiológico dos casos suspeitos de sarampo aqui em Manaus. Sobre esse assunto a gente fala agora ao vivo com a repórter Tamiris Clare. Tamiris, já há alguma confirmação da doença entre esses pacientes? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Ainda não, esses pacientes aguardam o resultado de um teste. Apenas um dos 22 casos foi descartado. Então os outros continuam sob investigação. E é importante dizer que os locais em que esses pacientes notificados que apresentaram sintomas da doença moram, esses locais passam por uma espécie de varredura. Então todas as pessoas que moram nessa área vão ser investigadas, os agentes de saúde vão lá fazer perguntas e possivelmente vacinar essas pessoas. A maior parte dessas notificações aconteceram com crianças, são 18 crianças ao todo, de 1 até 5 anos de idade, de 0 até 5 anos de idade. Os outros são adultos de até 45 anos de idade. É importante dizer que a vacinação está disponível para todo mundo, em todos os postos de saúde aqui da capital. É obrigatória a vacinação para crianças de 1 ano. A segunda dose é dada 3 meses depois. Se você não tomou essa vacina, pode tomar tranquilamente, sempre respeitando o intervalo de 30 dias entre as doses, Nayandra. Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações. Logo mais a gente volta a conversar. Ainda esta semana deve ser liberada uma das faixas do trecho interditado da Avenida de Jauma Batista. Uma notícia que agrada principalmente os comerciantes daquela região, que reclamam da queda de até 90% nas vendas por causa da obra. Na loja de chaves e carimbos, falta serviço. As vendas caíram 90% desde o início das obras na Avenida de Jauma Batista. Hélder explica que nem dá para pensar em lucro. A ordem é sobreviver e pagar as contas. E o aluguel vence, a energia vence, a água vence. Isso aí não espera não. A gente vai dançando conforme a música e correndo atrás do prejuízo. Em fevereiro, os comerciantes da região foram notificados sobre a necessidade dos serviços. Só não sabiam que iam se estender por tanto tempo. O trecho da avenida está interditado desde o dia 9 deste mês. Este empresário diz que cansou de ver clientes desistirem da compra ao saberem que a loja está próxima ao buraco da de Jauma. O que vem nos garantindo e nos dando o faturamento diário são alguns contratos que nós temos externos, mas de fluxo de loja, de pessoas que vêm até a nossa loja, caiu em torno de 70% a 80%. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a obra está 70% concluída. A nova tubulação de drenagem foi instalada e agora os operários trabalham no aterro e preparação da base para depois aplicar o asfalto. A Prefeitura promete liberar ainda esta semana as faixas da avenida no sentido do bairro centro. E agora a gente vai dar uma olhadinha no trânsito da capital. Essas são imagens aéreas da Alameda Cosme Ferreira. À direita do seu vídeo é quem está indo em direção à rotatória do Coroado. Logo aqui à direita também tem o SESI Clube do Trabalhador. Já à esquerda é quem está seguindo rumo à zona leste de Manaus, ali à rotatória do São José. Agora em Manaus são 7h23, trânsito tranquilo nessa região. O motorista não encontra dificuldades nessa volta para casa. E você vai ver a seguir. O Ministério Público Federal recomenda ao governo do Estado retirar toda a publicidade com teor de promoção pessoal nessa época das eleições suplementares. E mais, por falta de tempo, o trabalhador brasileiro gasta quase um salário mínimo por mês para se alimentar fora de casa. Agora 7h23, o Acrítica na TV volta já. E mais, por falta de tempo,